Música Boa, boa, nada Mais uma Boa Boa Pula com a outra também Boa, nada, nada Tenta aí 1,35 Pula com a outra 1,35 Boa 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 Boa! 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 Da fala! Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala.